Férias, primeira exibição, um festival de filmes inéditos. Tuna, o mundo do futuro. Douro ingomável. Monty Python, o sentido da vida. A encruzilhada. Soldados da morte. Sob o domínio do medo. Renegados até a última rajada. Eimos, fábrica de loucura. Cães de guerra. As máquinas quentes. O ano em que vivemos em perigo. Primeira exibição, somente filmes inéditos. De terça a sexta, dez e meia da noite. Estreia em julho.